Olá meninas, olá meninos, também eu estou aqui para abrir uma coisa que veio dos Estados Unidos falando, eu não viazei, eu vei da Tati Pimpolantia, é muito difícil, eu vei para a gente o obrigado pelo carinho e confiança, até a próxima comprinha, obrigada Tati, o Facebook dela é Pimpolantia Tati a mãe vai deixar o link aqui na descrição, se alguém quiser pedir alguma coisinha dos Estados Unidos eu super recomendo a Tati Pimpolantia. Gente, sabe o que eu ganhei? Minha mãe pediu, e olha tem as fases, eu vou mostrar para vocês, primeiro é a mensagem, depois os adesivos, depois a mamadeirinha, depois o sapatinho, depois a roupinha, depois o acessório e depois a bonequinha, então são sete e vamos abrir, abre pelo zíper, gente, vamos lá, então primeiro vai ser a mensagem, do Felipe Calixto, da Ana Pimpin, da Rufa Feliz, da Gabi e da Júlia Silva, eu recomendo. Cadê? É aqui? Olha, é um cachorrinho mais um coração, então, deixa eu mostrar. Ah, mas a garota não era um cachorrinho ainda, será que é igual? A próxima camada, aqui, pode ir? Pode, peraí, 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 gente, não se incomode o vibrador, o vibrador que tá se mexendo aqui, você não tá fazendo barulho? Toma, zíper. Peraí, então, tem o que chora, tem o que muda de cor, tem o que faz xixi, tem o que cospe. Qual será o seu, Maitê? O que colar, o que... peraí, 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 deixa eu ir na capinha, tá, agora vai ser, não, na capinha, agora vai ser a mamadeira! Cadê o zíper? Aqui, o zíper. Abre sempre pelo zíper, né? Tem que procurar o zíper e puxar. Olha, a mamadeirinha, a mamadeirinha. Olha, a minha mãe se desocorra! Rosa! Claro! A mamãe vai ajudar, porque minha tesoura não precisa estar aqui. Olha que fofo. Abre! E não mostra, tá? Me dá na mão, sem mostrar. Sem mostrar, tá, mãe? Olha a cor! Olha a cor! Gente, vocês sabem, a cor preferida da Maitê. É laranja, mas a segunda é verde água! E a segunda é verde água. Vamos abrir o outro zíper. E agora vai ser o quê? Vai ser! Vai ser! Vai ser! Os sapatinhos! Vou fechar com o segundo. Deca! Dá aqui pra mamãe abrir. Ih, mamãe, que eu venho a ver! Corta aí! Tem a faquinha. Porque... Vem, né? Vamos ver? O netinho! Não é o sapatinho? Não, mas esqueceu o acessório. Veio antes do sapatinho. Vamos ver. Mas não tem problema, né? Nossa, eu nunca vi esse acessório. Vamos lá mostrar. Deve ser chinês, né? Porque tem os palitinhos. Gente, parece que é um sushi. E gente, veio antes? Ó, do sapatinho, ó. Olha, gente, era pra ser agora o sapatinho. Não era pra ser depois da mamadeirinha o sapatinho? Era o sapatinho. Veio o acessório. Então vamos lá. Vamos lá. Agora é a roupinha. Não, agora é o quê? Olha, eu acho que tá pulando. É a roupinha. Mas eu... E o... E o sapatinho? Gente, todas as... E o sapatinho? Calma, vamos ver. Será que não vai ter sapatinho? Eu não tenho... Mãe, não vem o sapatinho. Mãe, a minha é a sereia. Olha que coisa mais linda. Roupinha. Olha o cenário dela, gente. E todas vêm com isso aqui, ó. Que é tipo... Mãe, é muito linda. Ela é igualzinha. Mãe, a minha é a mãozinha. Mãe, a minha é a mãozinha. Dá pra abrir. Mãe, ela mesma... Olha o cabelo. Olha a minha é a mãozinha. Olha isso. Que sorte, filho. Pau, pau. Olha o sapatinho. A sereia não tem sapato, meu amor. Pau, pau. Tem um outro saquinho aí, ó. Mas é um arco. Então, a sereia não tem sapato, meu amor. A sereia tem a cauda. Pau, pau. Ó, cola. Que lindo. Tá atrás. Ela é... Olha, mãe. Ela é... Teacher Club. Teacher Club. Olha. Ela não tem sapatinho mesmo. Olha como ela é descalça. Ela é descalça. Olha, tem vários tipos. É da Maitê essa aqui. Eu dei sorte. É a Mirror Baby. É a sereia Baby. Eu dei sorte. Ninguém deu sorte. Ainda não vi nenhum vídeo que abriu a sereia. Se alguém já viu, escreve aqui nos comentários, né, Maitê? Aham. E o que será que ela faz? Ela tem buraco na periquita. E ela tem a boca dela. Então, vamos ver? Vamos preparar ela e vamos voltar com o vídeo? E tem que botar a agulha aqui. Então, vamos lá. Gente, olha como ela ficou. Vou botar aqui pertinho. Muito bonitinha. E olha como é o cenário. Já nós enchemos a mamadeira. E a gente bota ela sentadinha aqui. E bota isso daqui aqui pra ela comer. Assim. Mas eu não tô conseguindo. E aqui a banheirinha, né? Vamos ver o que ela faz. Eu vou tirar esse daqui. Pra não sorrisar, né? Então, vamos lá. Vai dar a mamadeira pra ela primeiro? É, primeiro. Eu já vou ficar aqui, né? É. Deixa eu mostrar aqui bem ela bem pertinho. Dá a mamadeirinha pra ela. Tomou a mamadeira toda? Ela tá chorando? Vai, aperta a cabecinha dela pra ver o que ela faz. E mostra pra cá, apertando pra cá. Vira ela bem de frente. Se ela jogar igual, você não precisa ver isso. O que ela tá fazendo? Eu acho que ela é de colorir. Tomou a mamadeirinha? Opa! Ela tá chorando isso mesmo, de dor? Ela chora! Ela chora! Aqui é o furinho! Então vamos ver. Por isso que tava saindo pelo olho dela! Aqui, ó. Muito legal. Aperta aqui dentro. Deixa eu apertar bem na frente da câmera. Ó. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Me encaixa, eu não vou apertar. Bota mais aqui. Encheu? Enche. Pra encher é bem facinho, ó. Você aperta a mamadeira dentro da água e solta. Aí ela enche de água. E agora... Vamos ver agora. Ela chora, gente! E isso daqui é adesivinho, tá, gente? Ó, eu chora. Tá vendo? Não, pera aí. Ela tá tomando uma água e tá se borrando. Eita, pera aí. Tá vendo? Vamos ver o que ela faz. Aperta. Vamos chocar aqui. Vai. Vai chorar? Gente, ela não fez nada com a água. Vamos ver. Fez sim, ó. Fez sim, ó. Bota na água gelada. Vamos ver aqui, ó. Eu gostei. Deu a mamadeira. Se ela chora, se ela cospe. Ela chora. Se ela faz xixi. Ou então bota na água gelada. Vamos botar ela na água gelada. Pera aí, deixa eu ver. Mergulha ela na água pra ver se acontece alguma coisa. Deixa aqui. Ah, eu não sei. Ah, depois arruma. Vamos ver, né? Vou pegar um gelo. Mostra aqui. Nada mudou. Ela veio com defeito? Não, eu vou pegar um gelo. Porque a água tem que estar bem gelada. Agora eu consegui dar a água pra ela. Vamos ver se ela vai fazer alguma coisa. Ah, ela chora. Eu não te falei. Eu não te falei. Ih! Ah! Ela chora, Maitê. É que tem que enfiar bem a mamadeira na boca dela. Bem certinho. Ela chora, ela chora. Gente, olha, eu fiquei espalhecida. Por que que fala que ela tava na banheira, que é bathroom? Aí, eu achei que ela mudava de cor. Mas ela chora. E também que naquela hora ela não tava chorando. Porque a gente não tinha dado a mamadeira direito e não tinha encrado a água direito dentro dela. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se inscreva no nosso canal. Que é muito legal. E eu quero fazer uma meta de vídeos nesse vídeo. De likes. É, de likes. 150 likes. Vocês conseguem, gente. 150 é muito pouco. Mas naquela hora, o outro momento a gente vai fazer 200. A gente precisa comentar. É. Então, vamos aumentar. Vamos fazer 300. 300 likes. 300. E a gente faz um sorteio de LOL. A gente faz um sorteio de uma LOL. Então... E tem sorteio de LOL, ó. No canal da Ana Pimpim e da Fofurices e da Gabi. E no nosso canal tem um sorteio de que, Maitê? Que é assim, mais gente, mais gente. Vai junto. Então é isso, galera. Beijos e tchau. Tchau. Vai chorando. Tchauzinho, Maitê.